Ah, ha, ha, cola com o papai, sou! Estou hoje aqui para trazer aquele videozão malado pra vocês Hoje o vídeo de um parceiro meu, tá ligado? O Dossk aí, irmão, só satisfação você tá aqui no canal de novo, tá ligado? Hoje a gente vai escutar o novo som dele que leva o nome de planos, rapaziada Moleque que já apareceu aqui no canal, estourou um hit, tá ligado? O hit foi lá e caiu por conta de alguns problemas Mas então a gente vai fortalecer ele nesse react hoje aqui de novo, tá ligado? Então já peço a vocês aí, se puder fortalecer o meu core também Desde o começo do vídeo Clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso, se puder já deixa uma visualização, mostra E também já deixa aquele comentário pesado falando que veio por mim, mano Isso ajuda muito, fortalece demais o meu core, mano Eu agradeço demais se puder fazer essa parada, tá ligado? Já deixa seu comentário lá também pesado Bora ver como é que tá o som, se inscreve no canal, ativa o sininho E siga no link o meu contato pra divulgação Vem com o pai Vamos ver de que que consta, de que que mala Som do Dossk, moleque manda muito Bora ver como é que tá a parada Ó, minha nota mudada Minha nota mudada Bomber pisada Bomber pisada Caralho, pitizão sagaz Caralho Um carro que deu pra abrir o teto A fumaça tá saindo de um jeito lento E eu confesso Ultimamente eu vejo graça em pouca coisa Eu vejo graça nela tirando a roupa Caraca É, não mandou demais na lírica Caralho Menor mandou muito na track Você vê minha mãe numa casala no recreio Vários pivetinhos em volta E na voz que eu gosto Eu vou fazer tudo virar Me mudando de costas E eu tô nessa De ganhar essa aposta Eu fiz comigo mesmo De jogar contra essa sorte Eu não conto com a sorte Moça, nossa casa vai ser cheia de malote Se pá uma moto Café na cama Vou levar pra salão Caralho, gostei da vibe do sol, mano É tipo a flor mais rara que eu vi no jardim E eu sou o tipo de cara que vai te fazer feliz E é o tipo de história que nunca vai ter um fim Gostei, hein, mano? Mandou muito Vou construir Com uma casinha que caibeu e ela Um vira-lata de cor caramela Um carro que dê pra abrir o teto Pra nunca mais a gente perder o cor do sol Pesado, hein, mano? Menor mandou muito que isso, viado Pode ir pá! Vamos comentar para vocês, papai O que achamos aí do som do Dalski Planos, vem com o papai Vamos passar na visiones In the Rouses On the Tracks Tá ligado? Aqui agora para vocês, entendeu? Dalski apareceu aqui no canal Com uma música há muito tempo atrás Uma estética bem diferente Uma pegada mais plug, tá ligado? E agora tem desenvolvido um novo jeito Na sua carreira aí De fazer música Que particularmente Me chamou bastante atenção, mano Realmente achei muito da hora mesmo Moleque mandou um som muito bem feito E, mano, a vibe zona Um pouco mais sentimental, tá ligado? Me veio um pouco de referência Em relação a artistas Como, por exemplo, o Leozinho Tá ligado? Que faz um bagulho mais cantado Aquele flowzão mais encorpado Tá ligado? Até na voz E, mano, achei muito interessante A forma como ele abordou a lírica Uma lírica meio Deixa eu viver minha vida, tá ligado? Tô só vivendo e pá E, mano, achei brabo Parabéns aí mesmo, tá ligado? Gostei muito do clipe também E como uma estética simples Conseguiu fazer várias transições E vários takes, entendeu? E, mano, parabéns aí, Dalski Sem mais alô daqui, né? Bom, Zé E, rapaziada Vamos fortalecer o corre do menor Daquele naipe Você pode me ajudar? Clica no primeiro link na descrição Dá um like cabuloso Dá uma visualização Mostra E, se puder, já deixa aquele comentário pesado Falando que veio por mim, mano Que isso me ajuda e fortalece Eu demais mesmo, tá ligado? Você pode me ajudar? Só agradece, família Vamos meter mala lá Já deixa aquele comentário Seu pesado, demorou? Mas, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, já está ligado Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixe de me seguir Nas redes sociais É muito importante que você me siga nelas O primeiro link aqui na descrição É o link do som do mano Já dá aquele like Aquela visualização monstra Aquele comenta pesado De segundo link Nada mais é do que o meu contato Pra react, né? E tudo mais Se você quiser fazer react História com a gente Esse tipo de coisa Terceiro link O meu canal de vlogs É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau